Música Mas não dá, mas essa danada só fica na época Eita que menina maluca Mas aí posto, a gente chega no baile Tem que pagar uma dose de tequila pra ela, né? E aí posto, ó Nós desce tequila pra ela Ela desce o popô no chão Tequila pra ela, ela desce o popô no chão Tequila pra ela, ela desce o popô no chão Combinação perfeição Tequila e limão Tequila pra ela, ela desce o popô no chão Tequila pra ela, ela desce o popô no chão Aqui na festa da tequila Ela desce até o chão Você foi esse tipo de piscina Vou demorar pra ela, não te luta Vamos, vem, vem Tá liderando, mano, vamos Vulta, pai Vulta, pai Vulta, vai pra ela, vai pra ela Vulta, vai pra ela Vulta aí, vai pra ela Vulta aí, vai pra ela Vulta aí, vai pra ela Enrola o cabelo, hein? Vulta aí, vai, vai! É só grau de lado Cote na navalha, arrepiado, monstro Tô de XT na quebrada De dedinho na cara, pode ter mais atenção Um bonde todo sem placa Passei nas casinhas pra ver como tá Tá, 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 legal Os menino enjoado, tudo fora do normal Brau, brau, brau Vulta, tirando de giro no meio do grau Brau, 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 brau Descendo no vaca, as mina passam mal Brau, 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 brau E os moleque aniam mil grau Brau, 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 brau Vulta aí, vai pra ela passar mal Brau, 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 brau Descendo a morte, chamando no grau Brau, 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 brau 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 Brau, 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 brau Brau, brau, brau Brau, 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 brau Brau, brau, brau Brau, 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 brau Brau, 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 brau E aí